Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje a gente está onde? Olhando, fazendo o que? Resolvendo o problema. A gente veio aqui terminar, graças a Deus, parece que agora está tudo quase certo, dá ranho. Faltam pequenos detalhes, Deus quiser, segunda-feira eu finalizo. E para os de vinho, o próximo problema da fila, por favor? A senha número 0059. Do SUS. Do SUS. E a gente vai aproveitar que a gente veio para Floripa com a Braba e vai tentar achar o tal do Rio de Jacaré. Porque eu já vim com o Jonathan, mas eu não prestei atenção no caminho. Eu acho que eu lembro qual é o shopping. Sabe, Niki? Eu não vi. Mas eu não sei onde é que a gente tem GPS para isso. Então vamos colocar no GPS e ver se a gente acha o shopping e ver se a gente vai lá achar o jacaré. Porque o Jonathan disse que a última vez que ele foi não tinha mais jacaré. Bota o cara de a boca, tá? Quem imagina? Ah, eu vou jogar esse teu celular pela janela. Não é eu, é a mulher do GPS. Cara, é o GPS do demônio isso daí. É a tia do Google Maps. Cara, a gente sabe a porra do caminho. O Matheus fica com essa merda, esse GPS. Mas tu tá indo atrás dela. Aí tu vai atrás do GPS do Matheus e faz o que? Ó. É, mas as duas entradas que eu falei. Ó, entra aqui, já. Pegou o passarreto. E deu certo. Não deu. Deu certo. Porque ele foi para lá na China. Aí quando eu fui ouvir o GPS do Matheus, o que eu fui fazer? Fui para onde? Dentro do shopping. Dentro do shopping. Tem que sair. Tinha que dar 300 mil voltas. O shopping é assim. O shopping socado. E eu dando 300 mil voltas. Todo mundo olhando, né? Dando ré, indo contra a mão. Pô, mas que cidade complicada também. Meu Deus. É, que a gente vai daqui, né? Entra aqui, tem que sair 500 quilômetros depois. É, eu só quero ir embora. Eu tô de volta nessa merda desse shopping, né? Ela já passou 30 mil. Agora eu vou passar na rua esse shopping. Ó, o pessoal de lá deve estar assim. O que é essa doida? Ela tá passeando. Mas você tá falando. Não, não. É aqui reto. É reto, doida. Ó pra onde ela vai. Ó, depois o GPS que é burro. Olha lá, ó. Ó, o GPS que é burro. Ela entrou num lugar nada a ver. Vou mostrar pra galera o jacaré. Entendido. Entendido. Vem com... Vire à esquerda. Galera, ó. Pra vocês terem noção, por que eu tô tão puta. Esse é um dos cantos onde tem jacaré. Que o Jonathan já veio gravar. Eu não vim aqui com ele nesse canto aqui. Mas a gente já... Eu já vi ele vindo aqui. Cadê o jacaré? Cadê? Limparam tudo, ó. Ó, a tia do GPS tá falando. Tá tudo limpinho. Não tem pinho, não tem jacaré aqui. Seu dos GPS ainda tá falando. Ó, não tem nada. Não tem bichinho nenhum. Não tem nada. Pois é. Amigo, tu já pensou? Ah, assim, não tem nada. Tá tudo limpinho. Pior que não. Juntaram o mato e daí, tipo, eles não ficam. Porque daí o que que acontece? Não tem comida. Não tem o mato, entendeu? Pra juntar pra vir os bichos. Pra eles comerem. E daí, tipo... Extinguiram o jacaré. Vamos lá na outra. Agora eu vou lá na outra, onde o Jonathan faz a ponte. Onde o Jonathan faz os negócios. Vamos rapidão lá, porque nós vamos pegar um tranche pra voltar. O legal daqui era o matão pra gente poder vir fechado. Ninguém via as merda que o Jonathan fazia aqui. Como é que ele vai fazer os merda aqui agora? Eu acho que agora é melô, né? Agora é melô de vez. E como é que ele vai fazer o bagulho aqui? Agora já era? Pode me enxergar tudo? Agora veio de longe, né? Ele já juntava a gente pra ver ele gravar. Pra ver de longe? Imagina agora. Ai, meu Deus. Ai, por que que eu trouxe galocha? Pois é, a gente achou que ia... Vai ser a mata amazônica. Uma aventura muito louca, assim, sabe? No meio do mato. Ai, meu Deus. Não tem jacaré aqui? Ai, tem, Matheus. O jacaré vai comer o quê? Eles não vêm pra terra de dia. Eles ficam na água. Ah, eles vêm só de noite. Por que que eles vêm só de noite? Ó, os jacareles, eles estão aí, entendeu? Estão aí. Estão aí, mas não tem mais aquele mato legal de vir aqui. Antes era quando tinha o mato. A gente vinha, aí tinha, meu, aqui, todo aquele negócio. Ah, pisar. Tem medo de pisar num jacaré. E, ah, invadir, nós ia até lá o cantão. Vem cá. Ai, meu Deus. Ó, o que é isso aqui? O jacaré? O cocô. O cocô de jacaré. O cocô de jacaré, o jeito que é. São os ovinhos, né? Ai, meu Deus. Vai que tem um aqui no mato. Era todo o negócio era nós andar aqui, assim. Entendeu? No meio do matão alto, assim, com as galóxias. Né? O que é que eu vou agora? Cadê? Limparam a casa deles. Eu acho que até eles estão meio tristes, estão meio, né? Escondidos. Se tiverem aí, né? Eu acho que tem, tá? Tá lá, ó. Eu vi um ali, ó. Ó lá, um grande. Eu vi um ali, ó. É, minha tartaruga. Meu Deus, é tartaruga? Ah, meu Deus, como é que eles não comem ela? É uma tartaruga. Veja, né? Cuidado. Vai que tem um por aqui. Ai, Matheus, deixa eu te cagando. Não é? Se tiver, deixa eu te cagando. Você tá correndo? Não dá, olha só. Ué, nem tem jacaré. Mas nem tem, tem uns que ficam lá que eu acho que a galera tá jogando comida. Ah, tem um ali, ó. Achei um. Tem tartaruga. Tem um ali, ó. Na verdade, é uma coisa boa, né, gente? Porque eles limparam, né? É. Então, tipo, agora tá limpo o rio. Dá pra ver a sujeira. Com certeza vão vir limpar, tirar o rio. Eu acho que é isso que estão fazendo. É, eu acho que é o que estão fazendo. Urbanizando, acho que é isso que chama, né? Então. Quanto bom pra prefeitura. Ó. Que bonito. Mas a nossa brincadeira no Rio de Jacaré, ó. Móiou. Móiou. Ah. Mói, vamos lá. É uma aventura vir de bota. Era aqui que nós vinha gravar. Ai. Jana, pulou um ali. Pulou um ali. Pulou um ali. O quê? Que pulou? Pulou um ali, Jana. O jacaré? Aham, eu acho que foi. Nossa, mas pulou muito alto. Cara, que cagasse que eu levei. Meu Deus, meu coração foi lá na lua agora. A gente ficava, ó. E daí aqui era o matão todo fechado. E a gente ficava ali naquele cantinho. Como é que o Jônio tava nesse rio, cara? Ah, com... Né? Tipo, com o mato. O que eu vou dizer pra vocês? Com o mato. Tipo, era mais boa de vir. Até porque a gente não via tanto eles. Bem isso. Então, tipo, nós íamos aí. Eles têm medo da gente querendo ou não? Acho que não foi o jacaré que foi, né? Foi. O jacaré não pula. Fez muito barulho ali, ó. Tá preta a água lá, ó. Ele deu um bote em algum bicho. Aquele lá parece que tá dormindo, ó. Tá hibernando. Vai lá, dá carinho, né? Eu não. Eu tô morrendo de medo. Tô achando que tem um aqui, ó. Sério? Não é isso, galera. Tô triste. O vídeo era pra ser bem, tipo... Eu ia trazer o Matheus. Matheus nunca tinha vindo aqui, né? Não. Se é assim, eu já tô me cagando, imagina. Eu ia botar medo pra caralho no Matheus. Porque, gente, o mato era alto, assim, ó. Tipo, tinha que embrenhar no meio do mato. Aqui, assim, era altão. Tinha que embrenhar no meio do mato. E, tipo, eu ia dar um bairro e não cagasse no café. E aí não rolou, né, gente? Olha, se assim já tá se cagando, pensa que massa que ia ficar esse vídeo que eu já com o Matheus sentando e tá de galocha aqui. Eu já tô me cagando, tô olhando pra tudo quanto é lado. E nem trouxe comida, né? O jacaré. Ah, meu Deus, é verdade. É isso aí, galera. O vídeo foi esse. Eu tô estressada porque eu tô com fome. E essa cidade é um inferno pra andar. Agora nós vamos pegar um trânsito de três horas pra conseguir pegar a BR pra ir pra casa. E acabaram com a nossa brincadeira do jacaré. Vamos ver a opinião do Jonathan. Quando eu chegar em casa, eu vou contar pra ele o que fizeram com o jacaré. É nóis. Bora pra casa. Passando drive. Tu fica com morrendo de fogo. Sim. Eu te deixo. Tchau. 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 Tchau.